Olha, vamos se preocupar com a vida dos outros, não, não esquece da de vocês, vamos procurar uma lavagem de roupa, vocês estão incomodados do seu papai, vamos caçar uma lavagem de roupa, vamos procurar uma lavagem de roupa, quem está preocupado do seu papai, hein? Você não avisou o meu coração, tava passando só de visita, e o lance ia ser passageiro, e o avê caía feito pra mim, e aí, olha os preocupados, larguei a roupa de cama, eu enfilei teu cheiro, tá indo dar de mim, deu geral na casa toda, no coração esqueci, Muitos do mercado, copalvezando que o meu acabou, e o material limpa sujeira, não limpa amor, vamos se preocupar com a dor.